Atenção! Momento pra viver de rir Porque morrer Ninguém quer A piadinha agora senhoras e senhores Joãozinho e a confusão Joãozinho chega em casa Cansado E a mãe dele já vai perguntando Ô meu filho, o que foi meu filho? O que foi? Por que você veio correndo? Por que você veio nessa carreira toda? Ô mãe É que eu fui pra igreja E sentei Sentei do lado de Camila Sim meu filho, certo Camila, você gosta mesmo dessa Camila né meu filho? Mas olha, o pai dela não já reclamou, lembra? É, foi por isso mamãe Que eu cheguei Cansado É que o pai dela chegou E gritou com a gente Sério meu filho? E ele disse o que filhão? Ô mamãe Eu já lhe disse que Que ele chegou assim E já foi gritando A senhora quer saber mesmo o que ele disse? Quero meu filho Chegou e disse assim Camila Eu já lhe disse Que não quero você Com esse cachorro O que meu filho? Ele chamou você Ele chamou você de cachorro Foi mamãe Mas eu não permito isso Chamar um filho meu De cachorro E o que você fez meu filho? Ah mamãe Eu não aguentei não Fui lá e mordi A canela dele Momento pra viver de rir Porque morrer Ninguém quer 3, 4, 4, 4 7, 9, 7, 9 Eita 3, 4, 4, 4 7, 9, 7, 9 Mande o áudio Mande o áudio Mande o áudio dizendo Qual a sua opinião Sobre esta Piada Hum? Hum? Manda pra mim Tá chegando aqui Preciso de 10 jurados 10 pessoas Pra gente ir Lembrando Que já já Nós teremos Padre Léo Nosso saudoso Padre Léo Com uma palestra Magnífica A cura do ressentimento Imediatamente Terminando o programa Um intervalinho rápido E a palestra Tá bom? Vamos lá Atenção Atenção Já chegaram aqui Meu Jesus Amado Chegou muita gente O pessoal tá mandando Com força aqui Atenção Maria Aparecida Boa tarde Vanildo Opa Tá aqui ó Tem jeito sim Tem Poxa Participar conosco Maria Aparecida na Suíça Topou o desafio Vim Fabíola Fátima Fátima Albuquerque Da Iputinga O que você achou Da piada Fez bom Fez certo Valeu Vanildo Muito boa Fez certo Não fez? Valdirene E você? Boa Vanildo Gostei Ana Cláudia De Jardim São Paulo Gostei Vanildo Na Tavés Bela mordida E tu Marlene? Foi bom Vanildo Gostei Maria de Fátima Da Ibiribeira Engraçada Vanildo Um cachorro muito esperto Tá muito engraçado Eu gostei Maria do Carmo Da Tamarineira Cadê aqui? Gostei Vanildo Gostei Jãozinho é fogo mesmo Não é Onde é a canela do carro Quem mandou chamar Esse cachorro? Bem feito Gostei Gostei mesmo Sai Vanildo Mas tá uma baita maneira Cheiro pra tu Bom dia Boa tarde Boa noite Boa tarde Boa noite pra você Quem mais tá aqui ainda Maria lá de Ibiribeira Boa tarde Vanildo É Maria de Ibiribeira Olha Gostei da piada Que Deus abençoe Esqueci de dar os créditos Minha gente Foi a Maria de Ibiribeira Que mandou essa piada ontem Parabéns Mariana Você passa com a Maria de Garaçu Vai mandando a piada Ainda viu Maria de Garaçu Eu tô lembrado dela De alguma coisa A piada Rapaz Sueli Cristina de Vitória Foi boa Ivanildo Manda um alô pra Cláudia Vicente Alô Cláudia Vicente Um abraço pra você Eu preciso de mais dois Mais dois jurados Mais dois Mundialdo Mundialdo Interrompeu aqui O zap Broqueou aqui Vai lá gente Atualiza aí Atualiza Atualiza Pra que a gente chegue Cadê? Duas pessoas Duas pessoas Duas pessoas Atualiza Só pra gente Trazer aqui E fechar A nossa programação de hoje Bem o tempo já não permite Maior Wesley A gente já tá aqui 100% Ninguém 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 hoje Falou mal Ninguém disse que a piada Não prestou 100% De audiência Total A piada Obrigado gente Até Até a próxima